Música Fala galera, Gabriel Cavalcante Pra começar mais um vídeo pro canal Hoje estamos indo lá no estúdio Como vocês viram na capa Eu vou ser tatuado por dois tatuadores Ao mesmo tempo São dois amigos meus Que trabalham comigo lá no estúdio Eles vão fazer duas artes Eu não vou falar qual será Vocês vão ter que ver o vídeo Até o final Pra ver qual a arte que será E o local que será No decorrer do vídeo eu posso até mostrar Mas a arte eu não vou mostrar não Valeu galera Tamo junto aí, acompanha Pra quem não é inscrito Se inscreve no canal Ative as notificações E deixe seu like aí Valeu, tamo junto Fala galera Chegamos aqui ó Onde que eu falei pra vocês No estúdio Chaglik Tatu Eu tô com a fera brava aqui Dá um alô aí Dá um alô aí É isso aí Dá um alô pro canal aí Hoje a gulha vai cantar Dois tatuadores Dois boné vermelho Dois tatuadores Dois boné vermelho E uma pele só Eita Aí fala É hoje em crê É lança a pau Pô, aí é surpresa Surpresa pra galera Surpresa Nenhum local pode falar Local eu vou ver se eu vou falar Deixa eu ver Mas só um pouquinho Só um pouquinho Aí Timor Só uma palha Só uma palhinha Só uma palha Eita Então galera Como eu tinha falado pra vocês Esses são meus dois amigos Dois tatuadores Que trabalham aqui comigo No estúdio Tá E hoje eu vou ser tatuado Pelos dois ao mesmo tempo Será que eu vou aguentar No estúdio Claro que vai Porque é bravo Vai Eita Galera já sabe Que tatuou mamilo Eita Eu não falei ainda pra galera não Vou, vou, vou Vamos falar Próximo A gente faz com detalhe O próximo O próximo Fala Vai rabiscar hoje também Vai rabiscar Só vem te acompanhar Só vem me acompanhar Só Fala 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 Tatoa assim Fala Fala Steve Wonder Fala Steve Wonder Tatoa assim Tem que tatuar assim Fala Fala Aquele que cantou que era Semba Steve Wonder Ray Charles É o 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 Charles Ele chegou e tem o Ray Charles Também É o maluco Nem olhava Olha isso E se ele olhava Nem olhava Ele falou Não olhava Foi Nesse Ele olhava Não E E aí, macho, preparando aí já? Preparado, tô nervoso, tô nervoso Que isso, cara Nunca passei por isso, macho Duas noites diferentes Filma o homem aí, filma o homem Filma o homem O cara tá sério É o Tino K, Tino K, como é o Tino K? Não consigo ficar sério Seria verdade no trampo Seria verdade no trampo Fala aí, Tino, da tua história na tatu aí Minha história na tatu Como que você chegou na tatu O que que te levou a sua paixão pela arte? Aqui, agora sim? É, agora Ah, teve um vídeo que eu já postei você falando Mas é bom se lembrar a galera Eu gosto de perguntar porque é tua história bacana, cara História bacana Resume um pouco Resume Com esse Biel Vim aqui, Biel tava na recepção Biel que me apresentou, começando Olha aí, mestre Esse aí eu voltei pra queira não Começando, tá doido Vejo potencialão, macho Também chegou aqui Igual o vendedor de dinheiro Ele comprava gente Ele chegava aqui com Com bachinho Com banheiro Com bachinho Com bachinho Mostra a estilheira do cara Agora, mostra Porra Mostra, dá um passo pra trás Agora, mostra Pisando Pisando fofo Mano, isso quando chegou aqui Caralho, parecia o testemunho de Jeová Se bate na porta, tu nem hábito Sai voando Aqui no estúdio a gente tem o radar do Radar da moda, né? Radar da moda, mano O termômetro dele foi a minha Mil e pouco, filho Aí, ó Sai que a gente vai ter que falar Ele vai tomar uma muda Ele tomou muita muda Ele tá arrumando no escuro Tá se arrumando no escuro, mano? E ele, mano Vocês estão gizondos no canal, viu? Pajela Só pra saber Essa porra ali é tipo confidencial, não Que neguinho só fala bem Oh, não Isso aqui é Fala a verdade Que item realidade É, verdade Dível mundial, mano Fodeu É, até a Biel Vê como acompanhar, né? Fala, filho Fala, meu Deusado, aí Mostra tanto Mostra tanto Que o Salim fez Aí Previscote Previsado Trabalho do Marcel Mendonça, aí Traviz Quantas horas de tatuagem, ó Falei Treze e treze Treze horas Treze horas? Treze em uma, treze em outra Eu gosto do treze Aí, a história do Salim também é bacana Já falei no outro canal, mais ou menos No outro vídeo Do canal Pra galera aí Mas quando eu comecei na tatuagem Quando eu comecei na tatuagem Não era esse glamour Galera não se arrumava assim Tá ligado? Tá ligado? Quando eu comecei na tatuagem O bagulho era underground Eu, quando eu quis começar a tatuar O bagulho era mais underground Agora é glamour, mano Agora é bagulho maneiro Não que eu não ache isso bom, mas Quando eu comecei Eu comecei por causa do bagulho de trampo Eu não concordava com esses bagulhos Ganhava um salário mínimo Chegava dez minutos atrasado no trampo O cara, cara, desflachava Porra, só que aí tu ficava mais tempo O cara não te elogiava Aí eu já não me conformava com essa parada De trabalhar em emprego formal E porra, pra ganhar pouco E o cara só desflachava Eu falei, não Tem que procurar alguma parada pra fazer Algum bagulho Aí foi quando eu descobri a tatuagem Eu falei, porra, aí Na moral, essa parada deve ser maneira Bagulho meio underground e tal E também não é só pelo esse lado, né, mano Pelo lado que tu tava me falando Porque tu ama arte, né Não, lógico Tipo assim, eu sempre desenhei Sempre gostei da parada Mas o que me chamou na tatuagem Não foi só a arte em si Porque você tem várias maneiras de fazer arte Tu pode pintar Tu pode fazer artesanato Tu pode fazer o que tu quiser, mano Mas a tatuagem é um conjunto de bagulho, mano Tu, porra O estilo de vida Maneiro pra caraca As pessoas Que tinham a tatuagem eram diferentes O modo de se vestir Não era aquela parada padronizada Igual o Tinoco chegou aqui Tu vê O maluco lá era satisfeito com o bagulho Agora, como é que ele tava? De bermuda, camiseta Descoladão Pô, chegou aqui, mano Era o último botão da camiseta Pra quem não sabe, galera Eu falei num outro vídeo O Tinoco Ele estudava engenharia Ele tava no oitado período Se eu não me engano, né Isso aí Ele tava no período de engenharia mecânica E o cara, mano Largou tudo pra Pra virar tatuador E fazer o que ele mais ama na vida E se eu não me engano Foi pelos mesmos padrões, né Tipo Cobrança pra caralho Na empresa Passado da... Querendo ou não Que ele recebeu o patrão Mas não é só isso Tipo assim, hoje ele produz pra caralho Tinoco é um dos maluco que mais produz no estúdio Tinoco trabalha 12 horas, 15 Já ficou quanto tempo na tatu? 21 horas 21 horas E porra, no teu trabalho antigo Nego te cobrava produção pra caraca E mais você não era feliz O que a gente tá querendo dizer, galera É que tipo assim Às vezes o cara tá num trabalho Que ele não é satisfeito E trabalha 8 horas por dia Mas parece que ele trabalhou 20 horas Aqui o Tinoco trabalha Faz às vezes 20 horas de tatu O Marcelinho faz 13 horas de tatu Como ele falou na arte do Biel Só que é um trabalho satisfatório, mano Né, sério? Você acorda ali e trabalha feliz Não tem ninguém te cobrando A produção é por você mesmo Trabalhar com a arte porque tu gosta É a melhor coisa Fica a dica aí, galera Se alguém tá vendo esse vídeo E tá num trabalho que não é satisfeito Não, eu escutava muito essa parada assim Porra, depois que eu comecei a tatuar Porra aí, maneiro Tu tá fazendo a parada que tu gosta E eu pensava assim Cara, como é que pode alguém passar 8 a 10 horas Fazendo a parada que não gosta, tá ligado? Ninguém me colocou na tatuagem Eu que quis ir, mano Tá ligado? Isso aí Ó loucura E não vem pra tatuagem Achando que é fácil, não Isso aí já é outra coisa Pode tocar nesse assunto também Que não é fácil Tem pouco tempo de tatu Mas... Tudo que for fácil demais Tem que ser desfotado As horas que eu trabalhei Vale por uns 8 anos aí Já tem quantos anos de tatu Três? Vou fazer 4 anos agora em março Tá lento também conta, né? Tatuagem, quantas férias tu tirou? No máximo uma semana E eu, quando é data comemorativa, né? Carnaval Quando é minhava com alguma coisa, é Mas aí, galera É isso que a gente tá falando Quando você trabalha com o que você gosta Quando você trabalha o sábado Você trabalha o domingo Você trabalha feliz, entendeu? É isso aí que a gente quer passar pra galera Editor, toca aquele takezinho pra gente Então... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sou o pai dele. O que é isso? O que é isso? O Marcelo Menoncio ele teve que ir embora, ele teve um imprevisto, teve que resolver umas paradas lá, mas ele finalizou a tatu, ficou irado, eu vou fazer o takezinho da tatu aí pra vocês. Valeu galera. Pra finalizar esse vídeo, quem não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações e deixe seu like aí. Se inscreve, ajuda muito a galera aí. Tamo junto, um abraço, solta aquele take aí. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.